Muito bem, nós já vamos nos preparar Para mais uma oração da meia-noite Determinando então agora que o poder de Deus Seja real, seja notório na sua vida E também na sua família em todos os aspectos Eu já tenho aqui a minha garrafinha com água Você deve preparar a sua garrafinha com água também E vamos juntos falar agora com quem resolve Com quem pode sim mudar toda e qualquer situação Eu estava lendo aqui o livro de Salmos 89, versículo 20 Deus diz assim Achei a Davi, meu servo Com o santo óleo, ongi Hoje, Deus está buscando, procurando servos, servas Como Davi Se ele disse assim Achei a Davi, ele estava procurando E Deus continua procurando homens e mulheres Que estejam disponíveis para ele Deus continua buscando, procurando Pessoas dispostas a serem ungidas com o santo óleo Que é a presença de Deus, que é o Espírito de Deus Aí ele diz, eu vou repetir, Salmos 89, versículo 20 Ele diz assim Achei a Davi, meu servo, com o santo óleo, ongi Com o qual a minha mão ficará firme E o meu braço o fortalecerá O inimigo não o importunará Nem o filho da perversidade o afligirá E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face E ferirei aos que o odeiam E a minha fidelidade E a minha benignidade Estarão com ele E em meu nome será exaltado o seu poder Preste atenção Salmos 89, versículo 20 ao 24 Deus hoje está falando isso aqui conosco Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis para ele Que ele possa ungir com a presença dele Com o óleo dele Com a unção dele E uma vez você recebendo essa unção Que vem de Deus Ele diz A minha mão ficará firme E o meu braço o fortalecerá Deus Preste atenção Vai te fortalecer Deus vai te fortalecer A mão de Deus Estará firme com você Você não está sozinho Sozinha não Esse problema Essa dor Essa aflição Essa dificuldade Que você está enfrentando Deus ele diz assim O inimigo não o importunará Nem o filho da perversidade o afligirá E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face E ferirei aos que o odeiam Hoje Deus ele quer derrubar Derrubar Todos os problemas Que estavam lhe assolando Hoje Preste atenção Você que está aí cheia de dor Você que está desenganado pela medicina Você que está depressivo Você que está agora Nesse momento Numa cama Que você não consegue sequer Sequer dormir Você está deitado Mas você não consegue dormir Você não consegue Ter paz Você não consegue ter sossego Porque as dores São terríveis Nem a morfina consegue amenizar Você é uma pessoa que Passa na sua cabeça Um turbilhão De pensamentos negativos Você está Nesse momento Sendo bombardeado Bombardeado Pelo vício Pelas brigas Pela mágoa Pelo ressentimento São problemas mil Que parece até que Esse problema Ele toma fermento Porque Ele cresce de uma forma Assustadora Mas nessa oração Preste atenção Se você crer no poder de Deus Se você crer que Deus está te procurando Te procurando Você não recebeu Essa notificação No seu Instagram Por acaso Você não foi mencionado Mencionado Por acaso É Deus te procurando E quando ele encontrou Davi Ele ungiu Com um santo óleo E Deus vai te ungir Agora Com a presença dele E todo o mal Vai cair por terra Toda maldição Agora será quebrada Doentes Serão curados Agora Cativos Serão libertos agora Você terá agora Sinais da existência de Deus Mas esses sinais É só para você entender Que Deus está te buscando E como Você vai entender Que Deus está te buscando Já Nessa quarta-feira Você aqui de Belo Horizonte Você aqui da região Metropolitana Aqui de Belo Horizonte Você vai estar aqui Na igreja Hospital da Alma Às sete e meia da noite Participando da Santa Ceia As pessoas que moram Em outro estado Em outro país Aí você vai participar Pela internet Que nós vamos transmitir A reunião ao vivo Pelo Instagram Facebook Youtube E você vai preparar Um pedacinho de pão Um pouquinho de suco de uva Para que a gente Na hora que consagrar Você possa aí participar Também Da Santa Ceia Mas você que pode vir Na reunião De forma presencial Deus está ali buscando Venha Faça a sua parte Que ele vai fazer A dele Mas ele vai te dar Sinais agora Nesse momento Pega a sua garrafinha Com água Se possível Se possível Coloca Uma gota Dessa água Agora Antes mesmo De consagrar Coloca uma gota Dessa água Na palma da sua mão E aí você vai esfregar Você vai esfregar Uma mão na outra Unja aí Molha aí Uma mão na outra Nesse momento Se possível Coloca as mãos Na sua cabeça Feche os seus olhos Aí agora Quem está com dor Quem está angustiado Quem está gemendo Obedeça agora Não escreva nada Agora não Só feche os olhos Coloca as mãos No alto da sua cabeça Feche os olhos E pensa na dor Na aflição Pensa no sofrimento Pensa nos problemas Em o nome do Senhor Jesus Meu Pai Que neste momento Essas mãos Representem As tuas mãos Meu Pai E quando essa pessoa Tirar as mãos Do alto da cabeça Todos os espíritos Opressores Perturbadores Toda amarração Maldição Miséria Doença Vício Praga Todo mal Vai cair por terra Agora Vai sair da vida dela Agora Até como sinal Da sua existência Meu Deus Pra que essa pessoa Tenha forças De te buscar Forças De voltar A viver a fé Pra que ela receba Forças Pra ser fiel Ao Senhor Pra seguir A tua palavra A tua direção Então meu Deus Desde o alto da cabeça A planta dos pés Penetra com a tua energia Penetra com o fogo Penetra com o teu poder E toda bruxaria Macumbaria Feitiçaria Toda doença Maldição Vício Todo mal Toda dor Toda enfermidade Em o nome de Jesus Seja agora queimado Seja destruído Que as obras de Satanás Caiam por terra agora Que todo mal Desapareça agora Da vida dessa pessoa Faça uma pressão Com a sua mão No alto da sua cabeça E diga assim No nome de Jesus Repita comigo No nome do Senhor Jesus Todo mal Em o nome de Jesus Tira a mão com fé E diga Sai Em o nome de Jesus Sejam livres agora Sejam libertos agora Seja curado agora Receba agora Os sinais Os prodígios E as maravilhas Segura aí a garrafinha Com água na sua mão O copo com água Meu Deus Consagra essa água Energiza essa água Agora com a tua unção Com a tua presença Meu Pai Quando essa pessoa Beber dessa água Que ela receba vida Que ela receba saúde Física e espiritual Meu Deus Eu determino Que essa água Seja a tua presença Seja o teu poder Fazendo Uma limpeza Na vida dessas pessoas Eu oro Meu Deus Por aqueles Que estão pedindo Suplicando Por um familiar Que está internado Que está na UTI Na CTI Um familiar Que não está ali agora Perto dela Mas ela quer um milagre Na vida desse familiar Então meu Deus Toca nele agora Que haja salvação Nessa casa Que haja Meu Deus Restauração Nessa família Que haja restituição Meu Pai No nome do Senhor Jesus Levanta o caído Fortalece o fraco Essa pessoa Que estava fria Que estava distante Do Senhor Afastada Da tua palavra Que ela receba Forças Agora meu Pai Que ela volte A prática Das primeiras obras Que o Senhor Possa agora Abrir as janelas Dos céus Derramar as bênçãos Sem medidas Na vida dos dizimistas Na vida dos fiéis Na vida daqueles Meu Deus Que tem um voto Um compromisso contigo De fidelidade Pessoas Que estão agora Meu Pai Precisando Da tua intervenção Independentemente Da placa Ou independente Da placa Da religião Ela precisa Da tua intervenção Então sopra o teu espírito Sopra a tua presença Meu Deus Aí onde você está Minha amiga Meu amigo Receba o milagre agora Receba a paz Receba a presença De Deus O espírito de Deus Ele vem como uma brisa Que refrigera a alma Ele penetra Na tua alma Na tua vida A paz Que excede Todo entendimento Ela penetra Agora no teu corpo Os doentes São curados Os cativos São libertos E nesse momento Nesse momento O Senhor Jesus Abençoa a sua vida Abençoa a sua família Que essa quarta-feira Meu Deus Seja de novidades Que essa quarta-feira Seja de boas notícias Eu determino agora Que tudo que estava Amarrado Trancado Tudo que não andava Que nesse momento O Senhor coloque As tuas mãos E que essas pessoas Sejam surpreendidas Nessa quarta-feira Com respostas Positivas Com boas notícias Com portas abertas Meu Pai Para que o teu nome Seja glorificado Abençoa a santa ceia Que nós teremos Nessa quarta-feira Abençoa Meu Deus Todos Indistintamente Que sejam essas pessoas Abençoadas No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E quem crê Diga amém E graças a Deus Amém Receba paz Receba vida Receba força Nesse momento Beba dessa água Agora com fé Seja curado agora Seja livre agora De todo mal Pode beber Ou beba pensando Num familiar Você está bebendo Por ele Isso é fé E fé E fé não se discute Fé é isso Cada um tem Você usa a fé Você se beneficia Se não usa Você não vai se beneficiar Então aquilo que você Sente Na alma De usar a sua fé Vai só Vai só Age e ser forte Se eu vou beber Pensando num familiar Deus vai operar nele Se você vai fazer Como eu falei Na live de ontem Pegar o número Lá do processo Protocolo Colocar um pouquinho Da água Num pires Numa tigela E colocar o processo E determinar Assim como esse papel Vai ser encharcado Pela água Deus vai botar a mão lá Então usa fé Que usando essa fé Você será beneficiado Beba aí E você que estava com dor Procura Pode andar Mexer Faz o que você não podia fazer E você que a dor Sumiu agora Acabou agora Já escreva aqui também Já conta aqui O sinal que aconteceu Mas de uma forma objetiva Eu estava sentindo isso E após a oração Não estou sentindo mais Para que as pessoas entendam Que o Deus da Bíblia Está vivo Que a palavra dele Continua viva E um detalhe Se você Vinha recebendo As notificações No seu WhatsApp Que você tinha aí Está em salvo O número Do WhatsApp Aqui do hospital Da alma Se você vinha recebendo E parou de receber Pelo menos hoje Ou nessa terça Ou nessa segunda Ou principalmente Nessa terça Você não recebeu Nenhuma notificação No seu No seu WhatsApp Então por favor Manda aí agora No nosso WhatsApp Manda aí assim Para minha esposa Ana Cláudia Fala assim Eu não recebi Cadastra aí de novo Porque Dentre as listas Que nós temos aqui De transmissão Tem uma lista Que nós perdemos Alguns contatos Então pode ser Que você esteja Incluído nela Se você recebeu Notificações Nessa terça Não precisa mandar Aí não manda Não precisa nem escrever Nada agora Mas só quem não recebeu Notificação Nessa terça Aí você Manda aí agora Um oi Para a Ana Cláudia E diz assim Eu não recebi Eu não recebi nada Não recebi nada Na terça De notificação Aí ela vai cadastrar Aqui de novo Tá Então quem foi curado Agora Escreve aí Paulo Henrique Colocou Estava com uma dor No pescoço Graças a Deus Sumiu Deixa eu ver Quem mais Quem mais Estava com uma dor E sumiu Porque a dor Dá para constatar Na hora Deixa eu ver aqui Quem mais escreveu Deixa eu ver Sentir algo Puxando Mas não colocou O que era F. Gomes A Josi Passou dor de cabeça Quem mais Estava com uma dor E sumiu Escreve aí Rapidamente Para a gente Não prolongar Rita está perguntando Qual foi o salmo Falado Salmos 89 Do versículo 20 Ao 24 Tá E nessa quarta-feira Para quem não pode Vim Na igreja Às sete e meia da noite Eu vou fazer a reunião Às nove da manhã E principalmente Às sete e meia Da noite Tá Deixa eu ver Quem mais Estava com dor Sumiu Sandra Estava sentindo Uma queimação Na perna E saiu Céu Às vezes Eu não vou conseguir Pronunciar certo O seu perfil Estava com dores No pé Da barriga E agora Não estou mais Deixa eu ver Quem mais Estava com dor E sumiu A Rita Colocou Estava sentindo Dor uterina Por causa Do mioma Graças a Deus Passou E o mesmo Deus que cura Que acaba com a dor Acaba com o mioma Também Rita Deus é poderoso Para fazer mais Do que pedimos E mais Do que Pensamos Vou fixar aqui Comentário Da Ana Cláudia Que alguém perguntou Qual era o número Do WhatsApp É esse número É esse número 319-9740-7305 Se você Nessa terça Não recebeu Notificação Então manda aí Salva aí No seu contato Como hospital da alma E manda um Um oizinho aí Para a gente gravar De novo O seu número Mas quem recebeu Por favor Não precisa Mandar de novo Senão vai Embolar As outras mensagens É só quem não Recebeu mesmo Ou Quem não estava Cadastrado E a partir de agora Você quer Cadastrar Você quer Cadastrar Esse número aí Para receber As notificações Tá bom E as mini Colocou Eu estava depressiva Depois que ando Fazendo as orações Da meia noite Estou me sentindo Muito melhor Você imagina Se você Se render Realmente a Deus Vim em igreja Ou participar Das reuniões Porque às vezes A pessoa recebe Ela manda assim No nosso No nosso WhatsApp Ó Tem um problema De vício Tem um problema Aqui Tem um problema Ali Mas nem a reunião Ela acompanha A reunião Que a gente faz Todo dia Tem reunião aí No nosso Youtube Facebook Instagram Então não basta Pedir oração Você tem que ter ação Você precisa entender Que não é só A oração Da meia noite É você ter ação Fazer a sua parte Para que Deus Se manifeste Deus não quer Só curar também Deus quer salvar Transformar Deus quer operar Na sua vida Em todos os aspectos Em todos os sentidos E aí você precisa Se render Não é para escrever Aqui nos comentários O seu número não Eu deixei o número Do nosso WhatsApp Fixado Você vai lá No seu Zap E vai mandar um recado No WhatsApp Se você escrever Aqui no comentário Não vai acontecer nada É você Quem vai mandar Mensagem Para a gente No nosso WhatsApp E vai dizer Olha Grava o meu número Que eu quero receber As notificações É isso que você Vai colocar Tá bom Deixa eu agradecer Aqui as pessoas As pessoas que adquiriram O selo Sou.aurisilva Adquiriu o selo A Ruth Do Maurício Ponto Silva Campanha Carly Underline Blessimóveis Andana Solange Lançamentos BH Que adquiriram Aqui o selo Deus abençoe vocês E quem mais Pode adquirir O selo Você clica No coraçãozinho Para curtir Que ele vai sair Da cor do selo Que você adquiriu Tá E se todos Clicarem no coraçãozinho Agora Para curtir O Instagram Sempre avisa mais pessoas Que nós estamos Ao vivo A Rosa colocou Estava com dor de cabeça Mas na hora da oração A dor sumiu Em nome de Jesus Amém Bom Então Nós vamos Ficando por aqui Você já sabe Que a fé funciona Uma vez colocada Em prática Você já sabe Que Deus opera Quando você Haja a sua fé Quando você Se volta Para ele Então lembrando Nessa quarta A igreja Hospital da Alma Fica aqui na avenida Amazonas 1700 A 100 metros Da praça Raul Soares Aqui em BH Aqui em Belo Horizonte A reunião principal Às 7 e meia da noite E na sexta-feira Quebra da maldição A quebra da maldição Com a aliança de sal Às 7 e meia da noite Você também não pode Não pode faltar Tá bom? Eu vou só segurar um pouquinho aqui Os comentários Eu vou colocar aqui Mais uma vez Tem pessoas que ela fica Sempre mandando E pedindo Que ela precisa Dizimar Ofertar Ela que já tem um voto Ou quer fazer um voto De ser dizimista Nesse altar Do hospital da alma Então tem aí as contas Da igreja Só você fazer um print Aí agora E salvar Tem aí as contas Caixa Econômica Santander e Itaú Tem aí o número Do PIX Que é o CNPJ E aí também Já tem o número Do nosso WhatsApp Tá bom? 319-9740-7305 Que Deus abençoe Sua vida Sua família Que você tenha Uma noite em paz E ao amanhecer Deus vai te surpreender Nessa quarta Com boas notícias Com novidades Com vitórias 9 da manhã Eu vou fazer A reunião Também vou transmitir Pela internet Mas a principal Às 7 e meia da noite 7 e meia da noite É aquele momento Que você tem que estar Na mesa Com o Senhor Jesus Quem não pode Aí você vai participar Às 9 da manhã Tá bom? Deus abençoe Bom descanso Tchau 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 Tchau